Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Olha gente, é dentre todos os lugares que a gente viu destruído aqui na beira do asfalto aqui, que a gente tá, agora a gente tá em linha Coluce, que é a linha Alcântara Coluce, né, pra cá, é linha Coluce, o outro lado é linha Alcântara, e a gente passou num lugar e olha ali o que tem aí, isso aqui doeu muito de ver, uma pessoa que juntou muita coisa antiga, negociava isso, trabalhava com isso, seu Ademir, nessa casa aí, e infelizmente olha o que que a gente fez, subiu um metro e um metro e meio, um metro e setenta dentro da casa em cima, essa altura que subiu a água aqui, só que aqui, por sorte, não teve tanta correnteza, a casa não levou embora, mas levou um galpãozinho ali, levou um galpãozinho no outro lado da cidade, deixa eu só mostrar lá o galpãozinho, olha os balcões antigos, tudo destruído, ele tem muita coisa antiga lá, e agora o que que ele falou para nós? A gente tirou foto já para oferecer para alguém que queira, porque ele vai vender, ele precisa vender, ele precisa vender para reconstruir e reformar a casa dele, olha aqui, aqui tem mais pipas dentro, olha aí, tirou daqui e jogou contra a casa, lá dentro tem mais pipas e coisa tem dentro dessa casa ali, aqui, é tipo um chalézinho que ele tinha com coisas antigas, com museu né, o pessoal podia vir visitar aqui, olha o jeito que ficou, o rio é lá embaixo, lá embaixo do rio, aqui já chegou água no caso, mas só uma água mais tranquilinha né, até onde tinha chegado a enchente mais alta, até essa no caso? Olha, está ali embaixo daquela casinha ali. Nunca chegou dentro dela? Não, dentro não. Nunca chegou, olha o que ele está falando, embaixo da casinha no porão já tinha chegado água, mas dentro da casa nunca chegou água ali, dentro daquela né? Nunca. Olha aqui ó, o que que ele tem aqui? o freezer da Pepsi, antigo, esse, ele ia botar fora ali, tinha um pessoal que já queria carregar, daí eu pedi para ele se eu podia levar, e a gente vai fazer o vídeo aqui, vamos deixar o contato dele, ali, ou até o endereço o pessoal já tem, é Ademir Meza Casa, linha Coluce Bento Gonçalves, é o número da casa é 595, 595, se alguém quiser vir comprar, se não foi ainda, vai estar aí, mas ele faz questão de vender tudo junto, alguém vem arrematar tudo que tem aqui de antiguidade, para ele poder investir na casinha dele, é tu e tua irmã que mora aí? é, ele e a irmã moram aqui, olha o jeito que ficou o porão gente, já vou dar mais detalhes das coisas antigas, olha aqui o barro que fica, vai ter que limpar tudo, olha o estado que ficou o porão, aqui era tudo limpinho, olha o estado que ficou, não tem nem como caminhar aqui embaixo, tem barro, barro grosso aqui, olha aí, tem geladeira antiga também ainda, mas tem coisa que não adianta mais, tem garafões, bastante coisa aí que, se o pessoal chegar aqui, provavelmente negocia até mais coisas, né, Antártica, olha, tem coisas colecionadas, olha, ele tinha aí, né, coleções de coisas e foi tudo, foi tudo gente, foi tudo, olha ali o barro, no forro, sorte, sorte, eles tinham, eles têm na verdade um lugarzinho no mais para o alto, uma casinha, onde eles se refugiaram na noite, porque estavam os dois aqui dentro da casa e começou a invadir, olha esse talpãozinho, o jeito que ficou, é antigo também, então tem oito pipas ao todo, com mastel e pipa junto, que nem esse aqui para, é uma pipa, no caso uma bordalesa, né, essa aqui, são três, quatro, grandona, cinco, um pouco menor, tem essa aqui, um astreuzinho que é aberta, aquele é maiorzinho e aberto, aquele lá pequenininho é aberto, né, ali tem uma pipinha fechada, tá, então são ao todo oito peças, e aqui tem ao todo quatro carroças, que dariam 16 rodas de carroça, só aqui já tem um bom valor, né, só aqui já tem um bom valor, né, só quiser arrematar, e eu vou dizer uma coisa para vocês, está dentro do valor, para quem tem o valor para investir, está dentro, vai a mesa antiga, é só lavar, essa madeira antiga não se deteriora tão fácil, né, aqui tem mais uma mesa antiga, aqui esse armário provavelmente não vai ter proveito, esse balcão aqui provavelmente também não vai ter proveito, mas essa mesa, são duas mesas, quatro carroças e oito pipas, que essas com certeza dá para aproveitar, aqui tem mais coisas, ó, gente, tem latas antigas aqui debaixo, ó, as gradas de ferro ali, meu Deus do céu, jogou para o lado, tem muita coisa aqui debaixo, teria que desmontar toda a casa, não sei nem o que que tem dentro, vocês vão ver, porque eu não consigo espiar pelo buraco, por causa da altura, mas vocês vão ter uma ideia um pouquinho do que tem dentro, três dias, ele está contando agora ali que passaram três dias isolados, sem contato telefônico, sem estrada, sem estrada, estrada tudo estava fechada, o carro perdeu também, viu o que o seu Ademir falou aqui? Ah, que ele pediu para a prefeitura para ajudar, né, mas eles não vêm sem ajudar de tanta gente que tem que precisar de ajuda, até que chega aqui, o pessoal não tem, mas vieram fazer o que? o que que eles vieram fazer? Ah, eles ajudaram a tirar a pasta do corão, ajudaram a tirar as coisas, é, o pessoal até que quiser vir ajudar, ajudar junto para depois poder limpar, é, aqui, aqui é uma região muito bonita, assim, né, digamos, o que a enchente não destruiu agora, vai se recuperar também, mas, ó, 595 linha Alcântara para a linha Coluce, é de, quem desce, Faria Lemos em Bento Gonçalves, se colocar Faria Lemos, vai descer, vai chegar até no rio, e vai acompanhando o rio, e é na esquerda, ó, quem está indo, quem for em direção a Santa Bárbara, Santa Tereza, Santa Bárbara, onde a ponte caiu, ali no caso para Santa Bárbara não tem como ir, por isso caiu a ponte, ali nós estamos indo agora, né, então o pessoal que quiser, que se interesse, é, é, para ajudar ele também, e o pessoal que quiser ajudar só na limpeza, alguma coisa assim também, 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 ele amarrou o carro dele, senão o carro dele tinha ido embora, ah, tu amarrou teu carro, está amarrado ainda, está amarrado ainda, ali do jeito que ele está, tu amarrou ele, posso mostrar lá, pode mostrar, pode subir mais até a folga ali, aí, o carro dele, ele amarrou o carro dele, aqui ele amarrou o carro, para não levar embora, o jeito que ele está aqui, ele amarrou ele, senão a água teria ido levando embora, entrou água por tudo ali, olha a sujeira, que coisa triste, ele tem cachorro, que se salvaram, pelo menos isso, olha a sujeira, o pessoal que quer vir ajudar também, a limpar o porão, para, porque muita gente vai no centro da cidade, e acaba esquecendo dos pessoal, do interior, da beira do rio, isso aqui é uma panela antiga, uma polenteira, uma panela antiga, provavelmente vai tudo para o negócio, mais linda as coisas, olha o garafão, um garafão antigo, balança, balança, o carro aqui na frente, porque nunca chegou a água aqui, e aí daqui a pouco, a correnteza levou, o alarme disparou, e foi parar 100 metros lá, virando e virando, o vizinho, eu estou aqui, nunca chegou a água aqui, olha, isso aqui é o que tinha no entulho, o vizinho, parou o carro dele na frente da tua casa, é, porque nunca chegou a água, olha aí, nunca chegou a água, nunca chegou a água, aí o vizinho trouxe o carro, disse, deixa seguro aí, que aqui nunca chegou a água, eu vou, e aí a água veio, o vizinho não tinha mais como tirar também, não tinha, e o vizinho mora onde, lá de cima também, lá de cima, e ele conseguiu se salvar também, tá aí o pessoal aqui, faleceu alguém aqui, não? Não, que eu saio daí ou não, o pessoal tudo fugiu para o mato, imagina o desespero de noite, vocês chegaram a se falar, não, de noite não? Não, não, ele disse que só ouvia o barulho, só ouvia o barulho, só estoura, alguém gritando? Não, não, na água, assim só ouvia o barulho, o que estava carregando, casa caindo, tijolo, madeira, quebrando, árvores caindo, ele disse que foi muito entulho lá para baixo, isso ajudou a derrubar tudo, do que estava lá para baixo, porque foi terrível, daí para lá vinha um entulho só, daí é onde bate no marcado, mas quantas casas caíram aqui, não tem número exato não, mas aqui, o que nós olhamos aqui, mais de 30 casas foi, por aí, por aí, aqui para cima, ficou pouca de pé, ficou pouca, eu vi, as casas que tem aqui para cima, o lado de cima até ficou, mas para o lado de baixo, algumas para o lado de cima também foram, aqui adiante também, aqui é uma estrada sempre movimentada, bastante turística, muito bonita esse lugar, aos domingos, o pessoal vem passear, mas, reforça o endereço, meu bem para o pessoal, linha Coluce, de lá, quem desce, Faria Lemos, vai a Bento Gonçalves, desce Faria Lemos, vai pegar aqui, a linha Alcântara, e depois aqui, a linha Coluce, que vai em direção a Santa Tereza, Cochê, no Rio, é tudo asfalto, casa 595, seu Admir, mesa casa, mais um caminhão, recolhendo, mais um caminhão, recolhendo sucata, não vai ter mais, não, porque o outro levou tudo, fiz sinal para ele, porque daqui a pouco, já levou, eles olham o freezer, esse aí eu vou levar, vou levar, vou levar, vou ver se, eles querem tudo, mas é até bom, porque eles reaproveitam, eles reaproveitam, e para vocês aqui, pena que madeira, ninguém pega, para reciclar, a prefeitura vai vir, recolher tudo, vai recolher, aí o pessoal, 595, seu Admir, mesa casa, para quem quiser, essas pipas, bonitas, tem que lavar elas, obviamente, mas isso provavelmente, já tem que fazer antes também, para uma decoração, é uma pena, que a gente não, não tem como, mas seria uma baita coleção, das pipas, e tudo, e o pessoal, que quiser arrematar, para revender, vem aqui, conversa com o seu Admir, ele precisa de dinheiro, para botar na casa, para comprar alguma coisa, para casa, para essas coisas aí, pessoal, então, para hoje é isso, quem puder até ajudar, para vir, limpar, aqui na linha Alcântara, que sobrou, porque a maioria, das pessoas, perdeu as casas, pode vir aí também, que sempre tem, mão de obra, sempre tem falta, de mão de obra aqui, para fazer uma limpeza, tá pessoal, então, compartilhe com os amigos, para quanto mais gente chegar, e até o próximo vídeo, obrigado senhor Admir, beleza, tudo bom, e até o próximo vídeo, e aí e aí e aí